Nós estamos aqui direto da Fundação Cultural do Pará, a solenidade da Academia Paraense Literária Interiorana está acontecendo aqui na sala, nesse exato momento, nós estamos nesse papo de bastidor com a apresentação artística que vai ser da Panlira com o coletivo... A caravana, a companhia de danças ciganas. Vem cá, vem cá. Fala pra gente sobre essa caravana, sobre o teu trabalho. Oi, eu sou a Panlira, professora dançarina e pesquisadora também de danças ciganas, dança do ventre e Tribal Fusion. Hoje eu estou aqui no Centua Confit, para apresentar tanto uma performance de rumba cigana brasileira, assim também como um projeto de fusões com danças ciganas e dança paraense, com a minha companhia de danças ciganas, a caravana, aqui com as minhas estimadíssimas alunas, Andréia, Vanilza, Juliana, Raquel. E é isso, estamos ansiosos para dançar. Olha, vocês vão acompanhar em seguida o vídeo, viu, dessa apresentação. Mas fala pra gente, Pan, quem quer entrar em contato com o meu estúdio de dança. Sim, meu estúdio de dança fica lá na João Paulo II, 521, nos Altos, no bairro do Marco, Panlira, estúdio de danças e fusões. Tem aula de segunda a sábado, de diversos estilos de dança, diversas modalidades, principalmente de danças ciganas, que é o meu principal foco, inclusive eu nem dança, viu. Opa, já vou me inscrever, vou aprender a dançar, a dança cigana. Então procurem também no Instagram. Panlira.estúdio de danças e fusões. E também pan.lira.denses, que é o meu Instagram individual. Tem Instagram do estúdio, tem Instagram individual. Passado o recado, sucesso. Sucesso pra todos. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho